Duda, eu tava louca atrás de você. Olha, eu liguei pra você várias vezes, mas o telefone não atendia. Eu pensei que você já estivesse em casa. Desculpa, querida. Desculpa. Como é que você tá? Eu quero te mostrar uma coisa. Vai nascer. Vai nascer. Duda, eu não tive coragem, Kiara. Pode deitar. Não vai demorar nada. Não vai demorar nada. Não... Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não consegui. Não consegui. Eu ganhei um afilhadinho. Ganhou? Ganhou. Meu Deus, que reviravolta. Eu saí de lá e fui direto pro shopping. Era como se eu quisesse dizer pra ele. Desculpa, bebê. Desculpa. Você vai existir. Vai existir. Vou te mostrar. Tinha cada roupinha linda. Mas eu não tinha dinheiro. Por isso que eu só comprei essa. Mas olha, Kiara. Não é muito fofa. Ai, que... É linda. É linda. Mas, Duda, nós temos que ser práticas. Agora o teu Raj não pode ficar de fora disso. Ai, Kiara. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que o ideal é não pensar mais nele, nem tocar mais no nome dele. Mas, amiga, vem um filho por aí. E ele é o pai. Eu sei, Kiara. Mas eu não quero... Não quero pensar nisso. Mas, Duda, não é justo nem com você nem com a criança que o Raj não fique sabendo. O Raj já deve até ter se casado numa hora dessas, Kiara. E daí? Olha, eu não sei se ele vai mudar de ideia por causa dessa gravidez, mas casado ou não casado, ele fez um filho. E ele vai ter que assumir essa responsabilidade. Quer queira, quer não. Ai, Kiara. Meu amor. Nós estamos na época do DNA. Ele não vai poder sair pela tangente dizendo o filho não é meu. E depois não é direito com a criança que você não dê a ela a chance de ter um pai. E se ele... E se ele não quiser compartilhar comigo? Bom, aí você vai ter que assumir sozinha. Muito bonito. Sei lá, vou passar um e-mail. Não. Nananina, não. E-mail, não. Por e-mail, ele pode te enrolar. Ele pode dizer qualquer coisa. Não. Ó. Eu, se fosse você, sabe o que eu faria? O quê? Batia lá de barriguinha em punho. Na Índia? Na Índia. Da outra vez que você foi, eu achei loucura. Eu fui contra. Mas dessa vez, não. Dessa vez é diferente. Você vai lá e põe as cartas na mesa. Pra ele e pra família dele inteira. E se bobear, eu vou junto. É incrível. Você sabe que nos Estados Unidos, muitos hospitais estão terceirizando laudos de tomografia pra médicos indianos. Atchã. Não sabia. Me desculpe, é claro que você não sabia. Eu devo estar falando coisas aqui que não tenho o menor interesse pra você. Mas da cor. Veja. Eu só estou tentando deixar você um... um pouco mais confortável. Afinal de contas, você... pediu esse encontro pra... pra me conhecer melhor, não é? Nem. Não... Quer dizer... Eu... Não fique envergonhada se for isso. Eu estou acostumado, acredite. Eu vivi muito tempo no exterior. E acho perfeitamente normal uma moça querer conhecer melhor o homem com quem vai se casar. Mas eu estou muito envergonhada de ter te telefonado. Paragônio que ele ia, mãe. Não me causou a menor má impressão você ter tomado essa atitude. Eu... Eu te liguei porque... Parei porque não tinha outra saída. Por favor, não conte para ninguém o que vou lhe falar agora. Eu tenho que falar. Porque eu não posso esconder de você. Eu... Diga. Parei. Embente uma desculpa. Embente qualquer coisa, mas não me devolva. Não me devolva para minha casa. Eu... Se você me devolver, eu... amarro uma pedra no meu pescoço e me atiro no canjas. Sou Niri. Eu não tenho medo. Eu vou fazer. Maria, o que você está querendo me dizer? É que... É que antes dos meus pais arranjarem o casamento... Eu conheci um rapaz. Eu... Você não é mais virgem. É isso? É. Não sou o vó. Eu tinha que contar. Mas, por favor... Por favor, não conte nada a ninguém. Nem os seus amigos, nem a sua família. Eu não quero ver meu baldeiro andando no mercado com os olhos arrastando no chão de vergonha por ter tido uma filha devolvida depois do casamento. Eu não sei porque que eu fiz isso. Eu não sei o que deu em mim. Eu só posso dizer a você que eu... Não diga mais nada. Me prometa. Me prometa agora, Tiki. O que você pode ganhar fazendo e me matar? Não ganha nada. Tia Lu... Vamos. Vamos? Por favor... Por favor, fale alguma coisa. Tia Lu... Vamos. Você precisa descansar, mãe. Afinal de contas, são... São muitos dias de preparativos para o casamento, não é? Então... Vai ter o casamento. O bagulho que ele é, mãe. Eu... Eu não pareço um indiano típico, não é? Mas eu sou. O rumo da minha vida mudou muito... Por respeito às nossas tradições. Você não quer saber o quanto. Mas pra mim. Não pra minha família. Pra mim. O que você acabou de me dizer não é motivo pra não haver casamento e muito menos pra você se atirar no canjo, Ismael. Então... Nos vemos no casamento. Tchau. Tique... Eles estão levantando. Tique. 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 Namastê. Namastê. Agradeço ao seu Bardi por ter permitido esse encontro. Eu digo isso pra ele. Shukriya. Are... Não quer sentar conosco? Shukriya. Obrigado, mas eu não posso aceitar. Eu ainda tenho trabalho pra terminar quando chegar em casa. lá. Pare. Maia. Maia, continue, continue. O que foi que ele disse? Não disse nada. Falou sobre o seu trabalho, comor Mas tu disse quantas rupias a empresa dele faz por mês? Muitas Mas ele não disse quantas Não, não é que eu tenha casado, assim, de papel passado Mas eu morei junto duas vezes A primeira durou um ano e meio A segunda foi mais rápido, sete meses E você? Sua mãe me mandou entregar Chegou pra você É de Barroã Ali O que ele diz? Ele não vem Amor Tenha paciência Eu estou fazendo o que depende de mim Faça o que depende de você Eu te amo Como antes Como sempre Mais do que tudo no mundo Barroã Dica, é Deva Ele não me ama Maia Você já achava que ele não vinha Você falou que achava Dica Dica, é isso antes Isso antes, quando eu não estava desesperada Se eu mando uma carta pra ele Dizendo que eu estou desesperada Porque eu tenho motivos Ele não Ele não fica pra mim, Deva Cari, Maia Alguém pode escutar Sonia Sonia, fique na porta Tchau, tchau Maia Maia, Yaro O que você escreveu na sua carta? Eu não posso contar tudo, Deva Se essa carta cai em mãos erradas Eu escrevi pra ele Eu disse que eu estava desesperada Se ele telefonasse Mas ele não telefonou Ele não se importa Maia Cara, eu não gosto Dessa ideia de pressionar De cobrar o Raj Não sei, isso me incomoda Duda Eu sei Eu entendo o que você diz Eu até concordo Eu acho que meu filho Tem o direito Que o pai dele saiba Que ele vai nascer Mas Você tem o direito De não arcar sozinha Com essa responsabilidade toda Duda Criança custa caro Criar um filho Não é baratinho, não Sim Então Nada de dar uma de Joana Dark Nada de se oferecer em sacrifício Quer saber a verdade? O que mais me incomoda É que Que no fundo No fundo Eu ainda tenho Ainda tenho a fantasia Que ele possa mudar de ideia Quando eu ficar sabendo Isso Ah, minha amiga Que bom que você verbalizou isso Porque eu tenho certeza Que todas as mulheres do mundo Têm dentro de si Aquela chamazinha da esperança E tudo que a gente não diz Cresce dentro da gente Mas quando a gente fala em voz alta A razão acorda e enquadra Duda Olha só Depois que você devolveu Aquele dinheiro do Raj Ele mandou notícias Silêncio total Eu não vou mais ligar pra Duda, Vi E nem procurar mais qualquer contato com ela Vai ser melhor pra nós dois Aria Eu aceitei o casamento arranjado Diga Eu vou fazer o que deve ser feito Eu não vou amar nunca essa moça Mesmo que eu queira Meu coração não deixa Mas Dica Eu vou ter que ao menos Procurar viver em harmonia com ela Como deve ser feito Eu sei muito bem O que você está fazendo aqui Seu Baldi que mandou aqui Você me vigia, é? Pra ver o que eu estou fazendo? Hã? Pra ver se o cofre dele Ainda está no lugar? Ah, Van Keliê, mamadinha Eu vivesse em Chante Chante está em casa Foi isso Como é que Chante está em casa? Chante está no colégio Chante não está no colégio, mamadinha Eu fiquei na porta do colégio Esperando Chante entrar E ela não entrou Mas ela saiu daqui com os livros Por que é que estão gritando? Chante não chegou no colégio, Dadi Olha, Van Keliê Onde é que ela está? Quem pode saber? Van Keliê O que pode ter acontecido com a minha filha? Paco Quando a mãe tem que perguntar aos deuses O que está acontecendo com sua filha É porque não está olhando pra ela Arebaguandi Minha sogra Eu só vivo pros meus filhos Lorde Ganesha sabe disso Shiva sabe disso Arebaba Estou vendo a sua sacola Cheia de panos Pra você vender no templo Você só pensa no seu comércio Só pensa em arrastar o Sari Pelo mercado Só pensa em juntar Muitas rúquias Chante quer ser uma Firanga estrangeira E sua mãe ajuda Não aguento que ele é Minha sogra Eu quero que Kali Me arranque o pescoço Se o que a senhora está dizendo é verdade Eu estou dizendo a verdade Oi Oi Tchá 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 Presente da madrinha Obrigada Kiara Vamos ver Que lindo Obrigada Ai Você sabe que eu fico louca Quando eu vejo uma roupinha de bebê assim Me dá uma vontade de ter um bebê no colo Assim Vontade de cometer um desatino Por que você escolheu não ter, Kiara? Senso de realidade, minha querida Não 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 é nenhuma crítica a você, não, não É que Eu simplesmente não conseguiria ter Eu sou o tipo da mulher que Que preciso de muito suporte Para criar um filho Eu Eu nesse Nesse caso Eu me atrapalho toda Mais do que você Eu prefiro ter os meus afilhadinhos mesmo Eu não tenho a menor ideia Como eu vou conseguir dar conta Mas Esse bebê É tudo que eu mais quero nesse mundo Tudo Ares, Baba Veja como elas estão bonitas A noiva e a vice-noiva A minha maia é bonita como a lua Maia Dizem que Raja Ananda é devoto do deus Krishna Mas o deus Krishna tem muitas namoradas Será que Raja Ananda tem outra namorada? Marim, 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 não tem Marim, Marim, não tem mesmo Os olhos do noivo são só de maia Mas Raja quer dizer rei E se ele for o rei dos macacos? Marim, 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 não tem nem 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 Ouvi esse noivo Está tão bonito quanto o noivo Logo, logo o noivo vai ser você Eu tinha a idade dele quando me casei Você era muito, mas muito mais velho Já tinha até sido entregue ao guru É, bagun que ele é Eu tinha o tamanho dele Eu me lembro muito bem o tamanho que eu tinha Bem, agora os noivos não podem sair na rua Até amanhã, na hora do casamento Os noivos devem se preservar Eles não podem ser poluídos por coisa nenhuma Dicas tão pesadas Vamos separar uma menor pra você levar, Harry Eu já estou separando pra ele Também teve música quando a senhora casou, Dadi? Areibaba Onde é que já se viu casamento sem música, Harry? Cantaram pra mim a noite inteira enquanto me preparavam Quando você casar, Dadi também vai dar o banho do noivo Fazer massagem e cantar pra você Os mais velhos fizeram uma reunião da casta E o que decidiram? Eu não sei, mas eles querem ouvir você outra vez E vão decidir? Eu vou lutar Eu vou lutar E não com a resignação indolente Como exigem os livros sagrados Mas seja qual for o resultado Que eu saiba permanecer impassível Diante da fortuna Ou da adversidade A mestre Como é difícil dominar os sentidos Segurar as rédeas Da natureza da gente Se fosse fácil Não haveria virtude nenhuma nisso Oh, Barroã Como é que você está, meu filho? Eu tô conseguindo, Badi Logo o senhor vai ter muito orgulho de mim O senhor vai ver Eu já tenho, filho Eu já tenho muito orgulho de você, Barroã Ali Barri, o senhor tem alguma notícia da Maia? Alô? Alô, Barri, você está me escutando? Estou, Barroã Estou Filho, por mais que eu queira Do mais profundo do meu ser Eu sou um Brahman Eu não posso mentir Ela se casa amanhã O que é? Barroã Você está me escutando, Barroã? Eu vou pra Índia Eu vou pra Índia Vale Barroã Onde é que você está? Vale, onde você está? Eu estou na Índia, Badi Acabei de desembarcar Filho! Eu não vou aceitar, Badi Eu não vou aceitar que ela se casa com mais ninguém Eu vim buscar a Maia Eu vou levá-la comigo, Badi Ei, espera Pra onde você está indo, Barroã? Pra casa dela Barroã, não seja louco! Barroã! Não vai ter casamento nenhum, Badi Eu não me chamo Barroã As forças da natureza te deram a mim E me deram a ti Tuas terra Eu sou o céu Que venham muitos filhos E que eles tenham uma vida longa E que nós possamos Que nós possamos viver sem primaveras juntos Este nó Significa a união sagrada Esse é o nó de Brahma Com este nó Deus amar a vocês Um ao outro Nada mais poderá separá-los Esta pedra representa a firmeza desta união Que terá como alicerces A confiança O respeito E a devoção Sobe nesta pedra Que nós sejamos firmes com ela E que entre nós haja Confiança Respeito E devoção Agora você faz o juramento de fidelidade, Arash Dharmecha Kamecha Siddharastu Nathicharevibho Nathicharam Eu estarei sempre presente Sempre contigo Sogro Por que a noiva também não faz o juramento da fidelidade? Arash Súria Por que a noiva havia de fazer esse juramento? Se alguma coisa acontecer que não devia acontecer Por acaso a culpa é dela? É claro que não A culpa é do marido Se aconteceu isso É porque o marido não cumpriu o que jurou agora Ele não estava lá Porque se ela fugiu com outro homem É porque não tinha ninguém olhando por ela Mas Como é que muitos homens podem saber se nunca foram traídos? Are Não podem Por favor Are Baguandi E essas palavras Esses pensamentos Não são nada auspiciosos para os noivos Baguangkele E agora vocês vão dar sete voltas em torno do fogo E fazer os sete pedidos a Deus Um pedido para cada volta Que o nosso amor cresça e prospere Que não falte alimento em nossa casa Que nunca falte forças para nós dois Que a felicidade mora em nossa casa Que a prosperidade mora em nossa casa Que nasçam muitos filhos de nós dois Que não falte nunca a devoção aos deuses em nosso lar Que vocês possam usufruir da riqueza Nos momentos felizes E os menos felizes E que se mantenham sempre afastados dos cinco inimigos A raiva O medo A avareza O apego E o egoísmo Que sejam felizes Em todas as estações da vida Que esta água sagrada Apague todos os erros Que você tenha cometido no passado Amor Agora que eu decidi Tudo que eu quero que aconteça logo Vai ser logo, amor Vai ser logo Do que é que nós dependemos? De algumas circunstâncias favoráveis E o que seriam essas circunstâncias favoráveis? Quando é o próximo feriado? Peraí Deixa eu ver Não falta muito Daqui a umas poucas semanas Ótimo Então essa é a data O feriado é perfeito As pessoas estão mais dispersas Viajando A gente fica mais dono da situação Parece incrível Que eu tenha concordado com isso Parece incrível Que você nunca tenha pensado nisso Fantasiar Fantasiei muito Mas da fantasia A realidade A distância é grande Eu já tinha ouvido falar De casos De pessoas Que simulavam a morte Esses casos de seguro E percebeu Que em todos os casos As pessoas não tinham Nenhum arrependimento Estavam ótimas Na vida nova Na maioria das vezes Eu me sinto Eu me sinto muito eufórico De finalmente poder Viver o que eu sou De ser o que eu sou De ser como eu sou Ficar liberto Desses compromissos Que eu fui assumindo Quase Quase sem perceber E que agora me travam Entende? Ai Esse é o Raul Que eu quero que seja O Raul que não deixaram você ser Mas é que de repente também Me bate uma nostalgia Quando eu penso na minha filha No meu pai Você vai ver com tudo isso Como eles sobrevivem bem sem você Como eles se desligam rápido Da sua lembrança Acho que Por isso eu fiquei pensando Que as pessoas que simulam a morte Nunca se arrependem sabia Porque elas constatam aquilo Que os mortos de verdade Não tem como constatar Até mais nesse caso Que não eram tão importantes Nem tão amadas Quanto supunham ser Vai pra casa Fala com a Silvia E diz pra ela Que no próximo feriado Mas como é que você vai fazer Pra estar lá? Não importa Eu vou estar lá Botei a fazenda A fazenda em metade Dos imóveis Não vai ter outro jeito O Raul não vai mesmo Mais devolver esse dinheiro Essa história aí Desse atentado Eu fiquei em desvantagem Sobre ele Se bem que uma coisa Não tem nada a ver com a outra Não dá erro Tem mesmo Uma coisa é a sua relação pessoal Com o Raul Essa eu concordo Foi pro espaço Outra coisa não É a dívida dele com a empresa A verdade é que Essa bobagem que eu fiz Me deixou de pés e mãos atados Silvia Podemos conversar? Podemos, claro Bom, é só pra gente fechar Essa coisa da viagem Do final de semana Não, pra mim tá tudo bem Como for mais confortável pra você Eu acho que vai ser mais confortável Pra nós dois Como diz a sua amiga Essa casa tá impregnada Dessa crise que a gente tá vivendo Tá, tá ótimo A gente pode marcar Quando, onde Na fazenda mesmo Faz tempo que a gente não vai pra lá, né? É, mas Pra quem tá querendo fugir de lembranças, né? Acho que a fazenda não é a melhor escolha Bom Eu acho que é um bom lugar Mas se você não quiser também Não, Raul Pra mim tá tudo bem Na verdade, pra mim o que menos importa é o lugar Bom, então Podemos ir logo No próximo feriado, daqui a algumas semanas Ah, por que que a gente não vai antes? Bom É porque eu não estaria pensando em bancos Em coisas práticas pra resolver isso Tá Que seja Bom, então Boa noite Vamos Alô? Não adivinha quem é Isso Ivone Não, não faz muito tempo que eu tô no Rio, não Vinha Negócios É Escuta, eu tô precisando dos seus serviços Quando é que a gente pode se encontrar? É aquele kit completo Certidão RG CPF Pra duas pessoas Ótimo Tchau